Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Papo Espírita, aqui da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Miriam dos Anjos e comigo aqui no estúdio, nossa colega Thelma Alves. Olá. Tudo bem, né, Thelma? Tudo bem. E temos também como nossa convidada a jornalista, escritora e palestrante espírita, Daniela Miliari. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. E o nosso Papo hoje vai ser bastante interessante. Ele vai falar sobre o livro que Daniela recém lançou, que se chama Abraço à Sombra, Encontros que Acolhem e Iluminam a Infância Espiritual. É um prazer podermos conversar mais uma vez com você, Daniela. Nós já estivemos conversando com você em outro momento no Papo Espírita. Falávamos sobre o perdão. E no final ficou sempre aquela essência do apóstolo Paulo, que devemos ser gratos a tudo. E hoje conversaremos como lidar com o nosso lado obscuro, a ser descoberto e acolhido, e não negligenciado e ignorado. E, para isso, conta para nós um pouquinho do seu livro, Daniela, mas começando por uma coisa que muito me intrigou, em especial. O título é Abraço à Sombra e vem um complemento do título, Encontros que Acolhem e Iluminam a Infância Espiritual. Me explica um pouquinho sobre ele. Bom, Miriam, primeiro eu quero agradecer a você e a Thelma pela confiança e por me receber aqui mais uma vez. É uma alegria poder conversar com os ouvintes dessa casa que me acolheu, a qual eu sou muito grata. Então, gratidão pelo convite. Bom, esse livro, na verdade, ele nasceu depois de escrito, porque eu não tinha nenhuma intenção de escrever um livro quando eu estava fazendo esses textos. Fizeram cartas que eu escrevia, porque, por natureza, eu sempre me organizei emocionalmente escrevendo. Desde menina, diários, agendas, né? Eu fui pegando esse hábito de organizar as minhas emoções e os meus sentimentos dessa maneira, né? Eu sou casada com o máximo milhares, há 17 anos. Nós temos três filhos, né? Tivemos um quarto que retornou ao plano espiritual. Conforme eu fui vivendo a experiência de estar casada e ver todas aquelas situações emocionais que vão surgindo conforme a gente convive e a gente vai amadurecendo e que ficam muito mais complexas com a chegada dos filhos, eu ia escrevendo para organizar os meus sentimentos. Então, sempre que eu me via diante de uma situação dolorida, difícil que eu ia me tratar espiritualmente, ia ler um livro ou ia fazer alguma terapia ou mesmo sair com uma amiga, assistir um filme, ouvir uma música e surgia alguma compreensão que, naquele sentido, eu ia costurando uma colcha de retalhos com um determinado tema de sofrimento e emergir uma compreensão, como se eu terminasse de montar um quebra-cabeças, eu olhava para aquilo e falava nossa, eu quero muito compartilhar isso. Era como se fosse uma flor que tinha desabrochado e eu falava, eu preciso escrever sobre isso. Então, eu escrevia. E aquilo me causava um imenso prazer, né? E só que eu mantinha isso comigo. Então, até porque muitas dessas cartas falam dessa questão da sombra, que é tão temida, né? A gente fala de sombra, as pessoas têm vergonha. São aqueles aspectos que a gente quer fingir que não existe. Porque nós somos sempre belos, perfeitos, bondosos, não é? Todos bondosos. Cheirosos. Todo mundo do Face, né? É, falar em som. Tem que sair bem na foto, né? E aí, o que eu percebi? Que quanto menos eu olhava, mais aumentava, né? Então, eu sempre uso aquela imagem de você pegar uma bola daquela de pilates e querer enfiar ela dentro da piscina. Quando ela volta, ela volta com tudo, né? E sobe daquela maneira. Então, são aqueles momentos em que a gente fica super embaraçado. Que a gente está vivendo, estou lá naquela calma e de repente vem aquele... De dentro que você fala, meu Deus, o que foi isso? De onde saiu, né? Essa besta daqui de dentro. Então, quando isso acontecia comigo e eu tinha isso de uma forma bastante acentuada em função da mediunidade também, porque o médium é um ser humano normal, mas ele tem uma lupa sobre ele. É simplesmente isso. E a gente sente as coisas de uma forma um pouquinho mais intensa, digamos assim, devido à sensibilidade. Então, quando isso vinha à tona, eu ficava super mal, eu ficava envergonhada, embaraçada e começava a olhar para isso dentro de um processo de culpa muito intenso. E eu falo até que a culpa foi uma grande professora para mim, porque eu mergulhava nos processos em função dela. Eu queria entender porquê que eu estava me sentindo daquela maneira. E aí, eu fui entendendo que toda vez que eu olhava para uma sombra minha, eu estava encontrando alguma defesa psíquica minha, que eu lancei mão para poder me defender de uma situação difícil em algum momento da minha vida. Eu tenho alguns textos que falam disso, falam muito da arrogância, falam muito do controle. A questão do controle, ela é bem interessante, porque eu passei alguns momentos da minha vida vivendo situações de muita insegurança emocional, e aí você começa a controlar as coisas à sua volta, digamos assim. Estou só para te dar um exemplo. E aí, quando você vai sair de férias, aquele botão continua ligado. E não adianta ali, é aquela hora que você fala, peraí, tem algum descompasso interior. Ao invés de eu estar usando o controle, ele está me usando. E aí, eu comecei a entender que, ok, o controle é algo importante para mim, ele me ajudou a sobreviver. Só que, em determinados momentos, eu preciso ter ele como um elemento que eu vou utilizar a meu favor, e não o oposto. E, muitas vezes, no Espiritismo, eu acho que isso é simplesmente o peso da tinta que tinha na época que isso foi escrito, que é o que fala de você extirpar o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. O que eu percebo é que, quanto mais eu tentava extirpar, mais ele crescia, porque ele teve um lugar de sobrevivência para mim. E, com isso, eu não estou dizendo que o egoísmo não tem que morrer. Eu estou dizendo só que o processo para isso acontecer, pelo menos para mim, eu não acho que isso é regra para ninguém, mas, na minha vivência, passou por eu validar o papel que ele teve na minha vida, e, em seguida, desarmado, eu consegui aplicar o Evangelho, o Evangelho de Jesus, e mostrava, olha, tudo bem, você precisou ser assim, mas agora você pode se portar de uma nova forma, você pode encontrar um novo caminho, e lançar mão daquilo quando eu precisasse. Por exemplo, essa questão do controle, quando eu estou no trabalho, quando eu estou cuidando da minha dieta, da minha conta bancária, é algo que me favorece. Mas, se eu estou de férias com a minha família, eu estou num domingo de manhã, e eu estou lá correndo atrás de todo mundo para arrumar a casa, vira uma tirania, vira uma... é uma neurose mesmo. Então, cada sombra minha que eu fui olhando, que eu atravessava e olhava um pouco mais atentamente, o que eu percebia era a minha infância espiritual. Os aspectos em que eu ainda não havia amadurecido. E eles levam milênios, a gente sabe que a evolução é obra de milênios, porque não é só a experiência que eu tive nessa vida, eu trago todo um arcabouço de experiências das outras vidas, os traumas, os traços que eu preciso trabalhar, e que aquela família terrena seria melhor para mim, como o Chico Xavier nos ensina, que a gente, encarnação não tem endereço errado. Então, eu venho na família que vai favorecer que esses aspectos que precisam amadurecer em mim possam emergir por meio da fricção, da convivência, e isso vindo à tona eu posso lidar com essa situação. Agora, quanto mais amor eu lhe dava, mais proveito eu via. E aí eu comecei a entender que eu precisava abraçar a sombra. Gente, é fantástico que você está nos colocando, porque nós estávamos participando, né, Thelma, de um seminário, e falava justamente dos livros, por exemplo, de alta ajuda, que nós buscamos sempre soluções externas a nós, né? É um cinema, é uma música, é o livro, mas não havia indicação de que eu preciso olhar para mim, e eu preciso identificar e tratar essa dificuldade. É o que você falou, o seu meio de identificar e tratar era escrevendo. Então, é interessante, porque é um instrumento que você utilizou, lógico que aqui não existem receitas, mas é um instrumento importante também. Eu me lembro dessa coisa de escrever, que eu participei uma vez sobre encontro de casais. Nós estávamos casados, recém-casados, já vivenciávamos as dificuldades de personalidades bastante diferentes, e o que eu aprendi nesse encontro de um final de semana é que quando a gente estava com raiva, com algum sentimento que iria depreciar o outro, iria magoá-lo, que a gente nunca deveria falar. Deveríamos dar um tempo e escrever o contrário, o quanto aquela pessoa era importante. Por algum tempo eu utilizei essa ferramenta. E era ótima, porque de fato a gente se controlava, porque uma vez ditas as palavras, essas palavras não voltam atrás, a gente magoa. Mas é uma ferramenta interessante. E o lidar com as nossas dificuldades, com a infância espiritual, como você mesmo disse, é uma palavra melhor para mim, de enxergar a sombra do que sombra, que fica uma coisa muito negativa, mas é uma forma da gente se olhar. Porque nós, na doutrina espírita, sempre falamos muito sobre a necessidade da transformação moral, da nossa mudança, da reforma íntima. Mas se a gente não se olhar de verdade e identificar e tratar com amor essa nossa dificuldade, nós não vamos conseguir mudar nada. Mudar significa coragem para enxergar, perseverança para tratar, e muito amor para que a gente possa lidar, como você mesmo falou. Você está só me olhando, Thelma? Eu acredito que você queira falar também. Só lembrando até dessa palestra que nós participamos, A palestrante falou que pesquisou na internet, em vários locais, a questão de como a pessoa se livrar da tristeza. E ela pesquisou, e tudo que ela buscou, as informações, as pessoas só buscavam coisas externas, não internas. Então, assim, como você colocou, o escrever, você está buscando o seu eu interior, buscando as suas sombras, fazendo um movimento universal com ela, através do que você aprendeu, o que você está vivendo esse ano, suas alegrias, suas tristezas, e botando no papel. E você vai... O que eu achei bem interessante, o que você colocou, é que você está se aceitando. Porque a maioria das pessoas é... Eu não me aceito, eu me saboto, eu não enxergo. Então, assim, você só enxerga aquela sombra enorme, que para muitos é os seus demônios, seja lá o nome que você queira dar. Então, assim, eu acho que é importante esse autoconhecimento. Você tocou num tema fundamental, o tema que... O que acontece? A autocrítica, ela é diferente da autoanálise. Ela também nos ensina, mas maltrata muito. Porque a gente... Parte de uma visão fantasiosa que a gente poderia ser perfeito. E aí, como a gente não quer admitir que nós não temos a humildade, a gente não tem a humildade. Leva muito tempo para a gente ser humilde e para a gente dizer que eu vou ainda começar a ter alguma postura que me leve a aprender. Porque até um bom momento da nossa vida, eu sinto que a gente ouve e repete o que a gente ouve. Mas aprender mesmo é um negócio assim que leva tempo, leva humildade, porque você tem que estar muito seguro em você mesmo para você se colocar como aprendiz diante da vida, né? Porque você ser aprendiz significa dizer que você está em movimento, que você está em aprendizado. Dizer que você não sabe de tudo. E, em geral, para a gente se defender e se colocar nesse mundo de tantas aparências, a gente não... Eu dou conta de tudo, eu sei tudo, deixa comigo. São poucas as pessoas que vão se reconhecer em encaminhada quando toca no botãozinho da sombra. Em geral, a gente vai para a defesa. A gente fica arrogante, a gente briga, ou a gente se fecha, ou a gente se anestesia, que eu imagino que é isso que ela estava falando nessa palestra, se anestesiando em elementos externos, né? Mas eu também entendi que esses elementos externos também nos ensinam. A vida acaba trazendo para a gente é um filme que fala justamente disso. A gente conversa com um amigo e as coisas vão vindo à tona, né? E todo mundo é espelho para a gente, de alguma maneira, né? Então, muitas das coisas que eu recebi, inclusive, até por rede social, até por filme que eu não esperava, né? E eu pude ir aos pouquinhos reconhecendo essa humildade de perceber, assim, poxa, eu estou em aprendizado. Eu estou num planeta de provas e expiações. A gente achar que amanhã já é regeneração, quando a gente ouve essa explicação de que o mundo está entrando em regeneração, isso é obra de muitos, muitos anos, né? Então, a gente precisa ter calma. E aí, quando eu tenho essa calma e essa humildade de reconhecer o processo de aprendizado, eu dou conta de perceber que eu estou vivendo a minha infância espiritual e que a sombra nada mais é do que esses aspectos que eu não tenho coragem de olhar. E tudo que eu não olho vai para a sombra, é só isso. Não é um elemento maldoso me espreitando. É algo que está ali porque eu não consigo lidar ainda. Entende? Ainda. Mas se eu consigo lidar com isso aos poucos, devagarzinho, tem textos aqui que eu demorei anos gestando, formatando, que foi muito difícil para mim. Coisas muito difíceis. E aí, quando veio... E outra coisa, toda vez que eu revisito meus textos, eu mudo. Porque a gente é essa metamorfose ambulante, a gente é amor em movimento, a gente está se movimentando porque eu falo, nossa, como que eu não vi isso aqui antes? E aí, eu vou e atualizo. Meu compromisso é com o agora, comigo agora. e eu olho às vezes algumas coisas que eu vi, assim, pareciam fotos antigas, a gente se vê em fotos antigas e fala assim, ah, que bonitinho que eu era, mas eu não estou mais aí. Mas eu olho com amor para isso, como era. Então, é tão somente esse encontro com a gente mesmo, com essa infância espiritual que precisa amadurecer. Eu fui percebendo que quanto mais carinho eu tinha nesse contato, mais as coisas fluiam com mais suavidade. Eu só queria colocar, o que eu achei interessante, assim, essa busca é que você está, foi atrás ou está indo, continua indo, né, mas é uma busca carinhosa consigo mesmo, porque nós, geralmente, entramos numa neurose, né, de se autoconhecer, de se autotrabalhar, de se autobuscar, de se, ou então, de não querer nada, de não aceitar nada. Então, assim, vira uma neurose. E, assim, o que você está nos passando é, vamos parar, vamos respirar, pelo menos, é a minha percepção com você, né, vamos parar, vamos respirar, vamos dar um brilho, olha, vamos fazer assim, eu estou buscando, eu estou gostando de mim. Então, assim, o que me chamou muita atenção até nas suas colocações foi, eu me amo, né, porque é o que Jesus coloca, né, amar a Deus acima de todas as coisas e a, né, ao próximo como a si mesmo. Então, assim, eu estou me vendo, eu estou gostando das minhas sombras, né, com todos os meus processos de aprendizado, quando a gente fala de sombra, é simplesmente aquilo que ainda está caminhando. Isso. E eu estou gostando, por quê? Porque aquilo que eu estou vendo que não está se adequando, eu vou trabalhar, mas é com um carinho que eu estou vendo, um carinho especial, não sei se... Exatamente essa é a essência, é exatamente. A gente pode evoluir de outro jeito também, se maltratando, eu não digo que eu não evolui dessa maneira, eu já me maltratei bastante também, né, eu só percebi que eu ficava mais fácil para mim, dessa forma, entendeu, e ficava mais agradável. E aí, as coisas acabaram convergindo para o momento que eu vivi com o Roçandro, nós nos tornamos amigos por conta do ambiente espírita que eu era entrevistadora do portal Reação, e um dia ele, conversando com ele, eu compartilhei um desses textos, né, então, é... E aí, quando eu mostrei para ele que ele, ele se sentiu, assim, muito, né, dulcificado com ele mesmo, ele falou, puxa vida, né, tem algo aí. E eu imaginava, não, isso serve só para mim, isso serve só para mim. Mas parece que tem algumas pessoas que podem se aliviar com esse processo também. Eu acho que os dois processos são sempre válidos, não tem uma regra para evoluir. Mas a essência desse papo maravilhoso que nós estamos tendo aqui de grande aprendizado é aceitar ser. Porque é um processo de mudança quando a gente aceita como somos e deixamos aquele vício de comportamento em que eu tenho que corresponder aquilo que os outros esperam de mim. Ainda que isso seja o contrário do que eu realmente sou. Procurar viver mais, de forma mais leve. Eu sou. Em processo de transformação, eu ainda sou assim, buscando ser melhor. É tão mais leve, tão mais amoroso, não é? E realista, né? É, o papo está ótimo, mas vamos ao nosso intervalo e queridos ouvintes, continuem conosco. É só um minuto. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook, você pode acessar facebook.com.br comunhão espírita. No Twitter, twitter.com.br comunhão oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com.br comunhão espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, arroba comunhão espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao papo espírita. O tema de hoje é Abraça a Sombra, que é o título do livro recém-lançado pela nossa convidada Daniela Miliari. No bloco anterior, nós conversamos juntamente com Thelma Alves sobre a criação do livro e a sombra em nós, como Daniela chegou à construção desse livro. Nessa segunda parte, vamos falar sobre os aspectos gerais do livro, que segundo as palavras do psicólogo e palestrante espírita Rossandro Klinger, as palavras dele. Ouso dizer que não somente ao final deste livro, ao final de cada texto, você também irá sentir-se inspirado, enriquecido e muitas vezes curado. Daniela, você poderia ler para nossos ouvintes o texto lido e repassado para Rossandro, cujo retorno impactou tanto com a identificação das pessoas e fizeram com que mudassem seus rumos também? Posso falar assim, mas antes eu vou fazer um preâmbulo para quem não conhece essa história, eu realmente não tinha intenção de divulgar esses materiais porque justamente por estar em contato com a minha sombra era algo que era muito íntimo e que como jornalista, como profissional, eu pensei, não, não dá para mostrar e aí um dia conversando com ele, eu compartilhei uma dessas cartas, ele ficou extremamente tocado e ele se empolgou demais e passou para várias pessoas sem me perguntar se poderia fazer isso aí depois quando ele se deu conta ele falou meu Deus do céu eu não falei com a Dani e passei para todo mundo e quando ele me falou eu fiquei brava, eu falei meu Deus, é doido e aí ele falou não, fica tranquila e depois estava meio brava e ele foi passando aos poucos os retornos das pessoas que tinham lido e muito impactadas e aquilo me surpreendeu, porque não que fosse puramente uma surpresa mas eu não tinha essa intenção e eu fiquei muito impressionada com a resposta das pessoas e essa carta era parte de um processo terapêutico que eu estava vivendo que eu escrevia cartas para pessoas com quem eu tinha mágoas e eu deveria escrever uma carta e queimar depois para cada uma dessas pessoas eu escrevia colocando tudo para fora depois agradecendo aquela pessoa por tudo e eu queimava esperava três dias e escrevia uma nova carta era um processo terapêutico e aí por fim quando chegou que eu já tinha feito carta para todos eu tive vontade de escrever uma carta para mim mesma e aí quando eu escrevi essa carta que eu fui ler de volta eu falei eu não vou queimar isso aqui nunca é aquilo que você falou Thelma eu me amei muito quando eu li a carta eu senti um profundo amor por mim mesma e eu achei aquilo tão novo porque a gente é acostumada a se criticar tanto a se maltratar tanto e eu inclusive eu começo a carta dizendo querida Daniela não sei esse não dá acostumada a me tratar bem então eu vou ler aqui para vocês chama carta de amor ao que eu sou querida Daniela o que é você quem é você o que te define o que você foi é um dia vai ser eu sou o movimento e não a ilusão do que se deixa definir e rotular fui muita culpa muito medo muita agressão fui erros e acertos fui fugas vícios exageros um mar de autocríticas e exigências comigo com o outro fui insegurança medo da falta de amor receio de frustrar terror de perder necessidade de controlar fui invasão abuso interferência prepotência de salvar alguém pressa de evoluir impaciência de esperar ansiedade de me tornar criança deixada de lado abandonada ferida fui medo fui fome de amor segurança e carinho fui rejeição fui trocada fui criticada culpada calada amordaçada tampada colei-me a esses diversos lugares por necessidades mil por vontade de pertencer a histórias me categorizar parar estancar fui sim tudo isso passei por isso sou sobretudo movimento este permanece comi muito mais do que precisava chorei dramatizei compliquei eu fui experimentei senti o que pude nas escolhas vividas e quer saber tudo bem a mãe que não cresce a filha que exige a esposa carente em demandas crescentes olhar voltado para fora alheio ao dentro e que agora desperta focado no centro como entender tocar viver algo tão intangível como a essência do ser é experimentar é experimentar-se sempre sentir a vontade conectar com o sentimento sem apego leve solta e ainda assim pertencendo sou a mulher a mãe a esposa a filha a irmã a profissional a pessoa que eu escolhi ser até aqui e livre para viver novas verdades a cada momento a minha verdade agora é que eu sou amor em movimento eu sou os sentidos que dou ao meu caminhar eu sou fogo sou ar sou terra sou água sou luz e sombra o tudo em mim e eu nele eu me perdoo me admiro por tudo que fiz pelo que faço e pelo que consigo ser e já que a vida é movimento e só anda pra frente sigo confiante na luz que me habita incontestavelmente em minha natureza sou simplesmente o amor que consigo expressar no momento o resto é tempo espelho experiência na poeira das horas nos rastros do cometa vida sou gratidão sou reconhecimento sou respeito consciente pelos processos de vida daqueles que me cercam em sua experiência vejo beleza caminhada florescimento respiro devagar aceito respiro de novo observo o neutro respiro mais uma vez agradeço inspiro devagar me compadeço expiro o ar sirvo em silêncio por fim adormeço ao som da sinfonia do que estou sorrio e me entrego amo sou meu Deus muito lindo olha realmente fala um pouco da gente também não é me vi muitas vezes na sua fala né e o interessante é que ficou escolha eu preciso fazer uma escolha por mim e liberdade quando você também falou né então é autoconhecer-se na proposta de se amar que é um caminho que a gente não não nos ensinaram e a gente não aprende se não for tentando porque podem estar em livros mas se eu não tento fica puramente conhecimento é quando a gente decide eu escolho por mim né achei isso tão lindo e a questão da liberdade que me soa também com muita leveza e o respirar né seu movimento de respirar gratidão né aceitação aceitação entrega é total confiança no processo de autodescobrimento né e os movimentos todos são válidos né uma coisa que eu entendi que eu achei muito interessante também é que existe um meio do caminho porque tem gente que não quer nunca se olhar e o outro que se olha tanto que se maltrata né e assim a gente pode ter essa consciência esse olhar pra dentro e esse se amar mas algumas vezes se você vai pro outro lado do pêndulo demais do se amar você fica complacente com você mesmo você novamente perde movimento então eu entendi que esse ser amor e movimento é eu estar me experimentando no dia a dia então horas quando eu começo a ficar muito assim complacente aí a vida vem me puxa eu vou algumas vezes a gente adia nossa doutrina nos ensina isso no livro dos espíritos que a vida não caminha pra trás o máximo que a gente faz é estacionar ou seja eu vou adiar não consigo lidar com isso nesse momento né mas nem ser tão amoroso a ponto de ser complacente nem se maltratar tanto agora se eu escolho um desses dois extremos a vida espera os alunos né a gente fica ali resistindo um pouquinho mas em seguida ela vem dar um empurrãozinho é mesmo eu achei interessante também que você colocou na sua na sua fala na apresentação do livro sobre a peça do quebra-cabeça né que assim assim me chamou atenção eu achei tão bonita essa analogia porque geralmente nós somos nos colocamos com peça mas nós não damos tanta importância pra peça pra nossa peça a do outro é sempre mais bonita exatamente então o vizinho sempre é melhor que nós o gramado do vizinho sempre tá melhor né então tudo isso e o que você colocou eu achei tão importante porque chama você a fazer parte do sistema como todo né e chama a sua responsabilidade de uma forma tranquila e colocando a sua posição então assim sem se afetar sem assim olha minha responsabilidade é esta né complementando o quebra-cabeça é este e tirando a neurose então assim eu achei bem interessante as suas colocações tem um texto no livro que chama todos pertencemos que foi quando veio essa figura de linguagem pra mim ele tá bem bonito assim tem também pra quem não quiser não puder comprar o livro no meu canal Daniela Milhares escritora tanto no facebook quanto no youtube tem na parte de vídeos né no facebook são todos os vídeos chama todos pertencemos em que eu trabalho com a parábola da ovelha perdida né que Jesus fala do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá que é basicamente a gente entender que todos fazemos parte eu nunca vou poder ser a Thelma nunca vou poder ser a Miriam porque vocês tem toda uma conformação de centenas milhares de ancestrais né que fizeram tudo que podiam pra você pra que a vida chegasse até você é muito amor é muita dor é muito esforço junto você é o sumo da vida pra esses antepassados cada um de nós é o triunfo de muitos sistemas que foram se unindo pra que a gente pudesse estar vivo e se eu olho pra isso com reverência né porque eu também eu tô falando isso que eu também estudo as constelações familiares eu fui entendendo um pouco de como que essa engrenagem é bonita sabe e conseguindo olhar pro evangelho de uma maneira nova né então quando eu entendi que a minha pecinha só eu posso ser que eu não posso escrever a história de mais ninguém nem tentar imitar a de Jesus a de Gandhi ou tentar passar a minha pros meus filhos entendeu que eu vou estar tirando justamente os contornos das pecinhas de quebra-cabeça que cada um tem que é tão individual tão especial tão incrível né e tão único e a neurose a palavra que você usou é a certa porque a gente fica querendo imitar copiar e deixa de se expressar com a sua beleza e individualidade né então essa visão de que todos pertencem de que cada um pode colocar o seu brilho a serviço da criação é uma outra permissão além da de se amar porque um outro texto que tem aqui que chama deixar brilhar a vossa luz que é uma outra citação do evangelho eu escrevi esse texto de mãos dadas né assim eu sempre recorri a Jesus né ao evangelho ao espiritismo as constelações familiares também e assim e também outros processos terapêuticos que eu vivi né e eu frequento também o xamanismo do xamanismo das florestas da Amazônia eu frequento uma série de outros estudos mas assim todos todos com foco em Jesus tudo todo meu foco é em torno de Jesus cada vez que eu me deparava né com essa pureza do ensino do mestre eu falava é isso tá aí e só que eu vou encontrar a minha forma de ser isso em mim e a sua Thelma é outra a sua Miriam é outra e é de todos nós e quando eu me coloco eu pego né a minha luz no meu caneiro e coloco tiro debaixo do alqueire e coloco pra iluminar eu tô servindo com o meu melhor ah eu vou me ceder em vaidade vou vou me ceder em medo também de subir ao paco vou porque o meu pêndulo tá se experimentando em si mesmo aí eu vou me queimar um pouquinho aqui aí eu já me corrijo não peraí eu tenho que ter um pouco mais de coragem aí eu vou lá um pouquinho nossa coragem demais falei besteira e vou me experimentando só que desse sim é que vem a prática pra que eu consiga colocar essa luz a serviço só que aí a gente se critica demais não eu não posso ir pro palco porque vai vão achar o que de mim que eu sou vaidosa aí não eu vou se eu vou pro palco aí não eu tenho que me esconder é uma série de maluquices que a gente vai criando porque a gente quer ser amado porque a gente quer ser aprovado e a gente deixa de servir né então quanto mais você foca no seu processo interior e se põe a serviço como você pode sem ficar criando factóides entendeu vivendo aqui no momento presente eu tô aqui com vocês duas agora e tô fazendo aqui tô conversando sobre essa história né logo mais eu tô em casa lavando louça cuidando da minha família é isso né procurando estar presente vivendo com alto amor e esse caminho de ser um instrumento pra servir e com amorosidade comigo eu tenho que ter paciência comigo eu não aguentava mais me maltratar né e eu tenho aqui uma carta também que eu escrevi carta pra culpa pra mim é o texto mais bonito desse livro carta culpa que foi uma grande professora né tem cartas carta autocrítica e outras delícias né eu assim tô falando com muito amor da minha obra porque tem todo meu coração aqui né mas tem muita gente fazendo coisas lindas e só que eu olho com muito amor pra esse pra essa realização aqui porque eu entendi que por trás de cada medo que eu tinha da sombra cada emaranhamento que é uma expressão que a gente usa nas constelações familiares cada vez que eu ousava atravessar essa sombra esse emaranhamento eu tinha um encontro me aguardando eu tinha um tesouro me esperando sabe e aí é muito lindo né é muito lindo porque a gente vai vivendo um pouco mais mais leve Daniela você nos dá força nessa caminhada né quando a gente decide se amar pelo que é no momento de hoje hoje eu estou assim nesse estou assim hoje qual é a minha forma de ser útil porque todos nós temos oportunidade de sermos úteis é que às vezes a gente entra na cultura no sistema e coloca como exemplo sempre coisas além do que a gente pode ter não é árvore não nasce árvore tem uma semente que alguém né enterrou que alguém plantou que alguém cultivou para que ela brotasse então todos somos importantes aonde estamos a gente precisa enxergar essa importância que nós temos florescer onde a vida lhe plantar exatamente não vamos nos espelhar na árvore frondosa se eu ainda sou um brotinho eu enquanto brotinho tenho uma função importante naquele terreno a árvore já passou por muito mais coisa por isso que ela já é árvore né mas que a gente se permita né ser uma futura árvore útil né e ser esse amor em movimento que vai ter mesmo esses revés enxergar o erro como um caminho mais próximo para o acerto eu não acredito que uma pessoa é obstinadamente má eu acredito que uma pessoa está se experimentando em si mesma com com seu amor e suas dores de amor existe amor e dor de amor né e aí a gente vai rotulando sabe não isso aqui é mal isso aqui não presta aí a gente começa a se rotular a se encaixotar e aí a gente para de se mover e aí se eu reconheço que eu estou em aprendizado eu estou encaminhado é eu erro mesmo todo santo dia mas eu estou aprendendo calma né e aí a gente vai encontros que vão acolhendo iluminando a nossa infância espiritual devagarzinho não dá para ser de uma hora para outra né verdade eu vejo muito essa busca de ansiedade né de estar ah não eu quero estar bem eu quero estar ótimo eu quero né tem um texto que eu escrevi que chama Presta de Evoluir que começa com aquela citação de Paulo que você colocou aí o mal que eu não quero fazer esse eu faço é um texto que chama Presta de Evoluir a gente se maltrata muito né Thelma muito mesmo interessante mas a partir da conversa de hoje vamos começar a nos maltratar menos e nos amar mais amém assim seja Daniela seu livro está disponível para quem se interessar se aprofundar mais nas leituras você quer citar onde eles estão aqui em Brasília eles estão disponíveis na livraria leitura a livraria leitura não são todas elas que tem são cinco shoppings que tem que é o Boulevard Shopping Pátio Brasil Pierre 21 Conjunto Nacional e o JK Shopping e para quem é fora de Brasília basta procurar no Google pelo site da Tagore com E no final Tagore Editora e aí eles enviam para qualquer cidade do país está aí a dica para quem e assim esse conteúdo todo está disponível gratuitamente também não o livro em si porque o livro é uma compilação que tem um custo editorial para ser feito com certeza aí já é outro tem um valor mas todos esses meus textos estão disponíveis no Facebook e no Youtube então queridos ouvintes vamos página Daniela Migliari Migliari tudo com I escritora perfeito o papo está muito bom nós iríamos com certeza nos estender mais ainda mas vamos ficando por aqui agradecemos a participação da nossa convidada especial Daniela Migliari a você também querida Thelma Alves Papo Espírita vai ao ar todas as terças-feiras pela Rádio Comunhão na internet e as quintas pelo canal da Comunhão no Youtube se você quiser mande para nós uma mensagem uma pergunta escreva para o e-mail rádio arroba comunhão espírita ponto com você também pode comentar sobre os papos espíritas que já estão no ar sugira novos temas para que a gente possa engrandecer e atender a expectativa de vocês ouvintes participem conosco estamos aqui para conversar sobre temas da espiritualidade e assim convidamos para finalizar o nosso bate-papo Daniela Migliari se ela pode proferir a nossa prece de encerramento e obrigadas a todos e até a próxima eu agradeço a oportunidade e agradeço a espiritualidade amiga que nos ampara nessa casa nessa comunhão espírita bendita por todos os irmãos que estão aqui servindo os encarnados e os desencarnados por todos nós estarmos aqui uns ao lado dos outros aprendendo compartilhando nos espelhando que a gente possa ser mais coerentes com essa nossa infância espiritual não só da gente com a gente mesmo mas com a do outro também a gente se observando como seres em evolução seres em aprendizado e confiando nessa vida nesse amor nessa fagulha de Deus que habita todos nós que nós possamos com esse auto-amor com essa auto-gentileza evoluir com mais leveza com mais tranquilidade hoje e sempre assim seja você ouviu o programa Papo Espírita a espiritualidade na sua vida e aí a espiritualidade e aí a espiritualidade e aí Obrigado.